Número 2, 2022, solicita as vereadoras e vereadores que registrem seus votos. O vereador marcou. Encerrado o registro dos votos e encerrada a votação. A emenda supressiva número 2, 2022, foi rejeitada por maioria com votos contrários. O vereador Adriano Bressan, o vereador Bortola, o vereador Camiles, o vereador Xuxa, o vereador Marisol, o vereador Maurício Marcon, o vereador Omir Cadori, o vereador Rafael Bueno, o vereador Sandro Fantinel, o vereador Escalco, o vereador Tatiana Friço, o vereador Velocino Eze, o vereador Wagner Petrini.